Você faz falta mesmo estando perto Me perco nesse olhar sincero Quando diz que me ama Eu quero ver nós dois em um banco Velhinhos de cabelo branco E a cada dia se apaixonando Quero você do meu lado E até os noventa apaixonado Dizer te amo no meio da rua Corre com você de mãos dadas Quero você do meu lado E até os noventa apaixonado Dizer te amo no meio da rua Corre com você de mãos dadas Quero você do meu lado E até os noventa apaixonado Dizer te amo no meio da rua Corre com você de mãos dadas Quero você do meu lado E até os noventa apaixonado Dizer te amo no meio da rua Corre com você de mãos dadas Na chuva Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Obrigado.